E aí pessoal, beleza? Com o Luz de volta com vocês aqui hoje e galera trazendo hoje pro canal um vídeo que eu estava muito afim de fazer, um jogo que eu queria muito mostrar pra vocês, que é o game Hyper Dragon Ball Z. Esse aqui com certeza é um dos melhores jogos que eu já joguei da franquia Dragon Ball, pareado ali com o Budokai 3. Pra quem conheceu o Budokai 3 sabe que o jogo era poda, né? E é o seguinte, vocês estão se perguntando, ah, pra qual plataforma saiu esse jogo? PS4, Xbox One? Foi a Bondi que fez esse jogo? Não galera, esse jogo aqui é um jogo de PC, feito por fãs como nós. É um jogo feito para o Mugen, eu não sei muito bem como funciona o Mugen, mas eu acho que é um programa que a galera que manja programa dentro dele e faz o jogo. Eu não sei muito bem como funciona, se alguém souber melhor que eu, deixa aqui nos comentários como que funciona mais ou menos o Mugen, né? Mas enfim galera, é um jogo muito bem feito, é um jogo muito bom, ele ainda não está acabado, o pessoal que está fazendo o jogo, eles vão soltando de pouquinho em pouquinho novos personagens, novas fases, Mas é um jogo excelente, eles misturaram o Street Fighter Alpha 2 com o Marvel vs. Capcom, então ficou muito foda, cara, muito foda. Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui, ó, a gente tem o modo arcade, o versus mode, né? O team arcade, o team versus, isso não interessa porque eu vou jogar sozinho, né? Tô sozinho aqui, não tem ninguém pra jogar comigo. E o único problema galera, é o seguinte, eu vou jogar no teclado, eu tentei colocar esse jogo pra rodar no controle, mas não deu certo. Eu acho que deve ter algum programa que tem que usar pra usar controle no Mugen, não sei como funciona o sistema. Mas vamos embora aqui, vamos no controle mesmo, não tem erro. E é o seguinte, de personagem a gente tem o que, ó, Mr. Satan, temos o Goku normal, o Gohan místico da fase do Buu, Temos o Vegeta, o Goku Super Saiyajin, o Frieza na fase final, né, na forma final, o Majin Vegeta, que seria o Vegeta Super Saiyajin, é, isso aqui é o Vegeta Super Saiyajin 2, basicamente, né, o Vegeta Super Saiyajin mais forte. E temos o Babidi, grande Babidi aqui, né? Então é o seguinte, galera, eu vou pegar o Goku Super Saiyajin 2, porque eu quero apelar, tá ligado? E eu sou fã do Goku, cara, eu assumo que eu sou fã do Goku, prefiro ele do que o Vegeta. Então vambora de Goku Super Saiyajin 1 aqui, né, apesar que esse cabelo, é, é, é Super Saiyajin 1, não é Super Saiyajin 2, não. Enfim, ó, pegamos o Frieza, luta clássica, hein, galera, vambora. Temos o primeiro round, ó, tô dando um raduquenzinho, vambora, mete o pau, olha o cara só defendendo. E galera, esse aqui é um jogo muito difícil, cara, a máquina, ela é muito apelona, sério. Ih, viado, tá no chuchinho ali, ó, boa, 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 bom com, bom com, moleque. E é um jogo muito foda, cara, sério, é que o Frieza é meio pereba, mas os caras, se eu pegar, por exemplo, uma luta contra um Goku normal, ou o Rohan, véi, eles são muito apelão, sério mesmo. É, meu é o osso de ganhar, viu? E ó aqui a máquina, tá no nível... Dá um Hadouken aí, véi, aí, ó, Hadouken não, né? Dá um Kamehameha. É, e ó aqui a máquina, tá no nível médio, galera, não tá nem... Ah, defendi. Não tá nem no... Matamos. Boa, nossa, bonito, hein, galera. Bonito essa, hein. Pegue. Não tá nem no nível difícil, cara, tá no médio. É que esse Frieza é meio porcaria, né, baba de bois. Mas vou tentar fazer uma luta com o personagem apelão aqui pra vocês verem certinho como que é. Ai, que vagabundo, né, risada. Tá rindo do que, rapaz? Você tá louco? Toma! E uma coisa que eu não sei fazer, galera, eu não sei carregar o Ki, véi. Vocês acreditam nisso? Já tentei de tudo aqui, ó, eu tô carregando. Já tentei de tudo aqui e não carrega, véi. Se alguém jogar o jogo aí, por favor, me informa como que carrega essa porcaria aqui. Tô tentando, faz tempo. Ó, ó, ó. Então, galera, vocês tão notando que tem uma pegada Marvel vs. Capcom aqui. E Street Fighter Alpha, né. Até a Engine é basicamente a mesma, né, velho. O lance dos combos, você levantar o cara da magia no ar. Isso é muito Street Fighter, é muito Marvel vs. Capcom, né. Por isso que eu achei esse jogo fantástico. Eu sou muito fã, cara. Eu adoro Marvel vs. Capcom e Street Fighter Alpha, que é os mais antigões, né. Mete o pau, né. Morreu, morreu. Ó, não pegou direito. Vocês podem notar que eu só tô no combinho aqui, ó. É o combinho que eu sei, tá, galera. E é muito difícil, velho, você dar o... As magias no teclado, porque, tipo... É igual... Olha, que... É igual o Street Fighter aqui. É meia lua, não é... Aperta um botão que sai caminho a errar, não, cara. Olha isso, ficamos estonados. Não! Que isso, velho? O cara usou um especial ultra mega foda ali, nós... Bah! Lixo! Ah, rapaz. Esse cara tá achando que é o quê, velho? Pô, o Freeza deu um ataque foda ali, hein, galera. Vocês viram? Deixou a gente meio... Zones e... Deu uma explosão do Kuririnha ali, mas... Tamo de boa. Ó. Partida 2, Gohan. Agora a parada vai ficar séria, galera. E pode anotar que tem introdução. É muito bacana, galera. Sério. O jogo é muito bom, cara. Sério. Eu vou deixar o link pra download na descrição desse vídeo. Pra quem quiser jogar e baixar aí. Meu, se sinta à vontade, porque vale muito a pena. Eu tenho muita certeza que vocês vão curtir esse jogo, cara. Pra quem é fã de Dragon Ball... Não tem como não gostar, entendeu? Olha esse... Maldito... Ah! Vamos, Goku! Olha isso. Mas é que é o caralho, rapaz. E a Gamma Rameha. Nossa, velho. Tamo tomando um cacete. Para, velho. Eu falei que o Gohan é pelão. Nossa, eu fui muito burro. Ele carregou a magia e eu soltei a defesa na hora. Olha o Goten aí. Ai, galera. Eu falei, cara. O Gohan é foda, mano. Ele é muito apelão, cara. Vamos tentar... Olha isso, velho. A máquina apela demais com esse personagem, mano. Olha, não consigo... Iniciar um combo. Ah! Para com isso! Não! Mas vem pro caralho. Nossa, mano. Galera. Vamos ser moídos aqui, velho. Toma. Tá achando que é o quê? Tá achando que é o quê, rapaz? Nossa. É, galera. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Ó, Gohan... Gohan e Goku normal é foda de enfrentar, hein? Eu vou pegar outro personagem pra vocês verem aqui, ó. Deixa eu ver um legal pra gente pegar. Acho que vai pegar o Goku normal, vai. Vamos pegar o Goku normal. Ah, o Freeza de novo, velho. Freeza é muito fácil, mano. Não tem nem graça, pô. Ó. Então, vocês podem ver que é o seguinte, né? Porque é o mesmo personagem que os golpes, né? Os combos não mudam. Muda tudo, cara. Sério, galera. Muda tudo. Ó. Meti o pau no Freeza aqui, viado. Vocês podem ver que, por exemplo, esse Goku já não tem mais aquele combo safado do soquinho, entendeu? Tem que inovar, cara. Tudo é inovação. Ó. Já saiu que é um combo da hora aqui, hein? Vambora. Vambora. Vamo, filho. Vamo lá. Vambora. Mostra pra esse Freeza porque você é o lendário. Vamo, vamo. Eu tenho o Ki, mano. Ah, não tenho barra. Eu tinha que aprender a carregar, galera. A carregar o meu Ki, velho. Aí a parada ia ficar da hora. Ó, matamos na bica, velho. Na bica. No chute tornado, Leandro. Macaco da taruga. Olha. E, pessoal, sério. Eu já tentei de tudo pra carregar o Ki, cara. Não consigo. Não, sério. É foda. Vamo, vamo, vamo. Boa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Acho que eu não vou conseguir. Eu vou tentar bater nele de boa sem gastar... Olha, ele carregou o especial dele. A gente tá quase lá. Eu vou tentar usar o especial aqui do Goku pra vocês verem que da hora, velho. É tipo aquele Hadouken mega foda do Goku no Marvel vs. Capcom, entendeu? Que pega a tela inteira. O bagulho é da hora. Vamo ver, ó. Ah, sai daqui, ó. Ah, fudeu. Fudeu. Ai, que isso? Eu tentei... Pular. Vamo ver se dá certo. Ó, ó. Ó, galera. É ó o moço dentro da jaula. Ó, carreguei. Tô carregando. Nossa. Nossa, velho. Só aceita, rapaz. Só aceita. Vai, Freeza. Nossa, galera. Vocês viram que foda, né, velho? Tipo, carregamos ali durante um tempo e soltamos. Então, você carrega o quanto você quiser. Entendeu? Se você quiser dar e soltar, você vai. Mas se você quiser carregar pra ficar mais forte, você também pode carregar. Ó, vamo lá. Revanche, hein? Revanche. Eu vou tomar o do cacete, tenho certeza. Mas vamos tentar. Ó. Ó. Ah, meu Deus. Ele é muito apelão, velho. Esse Gohan faz uns combos muito da hora, mano. Já tentei pegar o Gohan, mas ele não vai, entendeu? É a máquina que apelona. Olha, que puta. Toma. Uh. Não. Vamos, Goku. Olha que maldito, velho. Toma. E eu não tenho um combo da hora com esse Goku aqui, entendeu? Igual eu tenho com o outro Goku. O outro Goku eu tenho mais a manha, porque eu treinei mais, né? Com aquele combinho safado meu do... Do soquinho shonio que lá funciona, né? Mas esse Goku aqui não tá rolando. E, galera, tem muita coisa bacana, velho. Ele usa Kaioken, ele pode usar Jinkidama. Tem muita coisa foda, entendeu? Olha essa merda. Vou defender, cara. Ih, errou! Nossa, o cara deu pra cima, velho. Se a máquina também dá uma ajudada agora, né? Mas que maldito, velho. Ah, olha aí. Estunamos. Eu não sei quando que estuna, viu, galera? Ó, vai tomar, vai tomar. O quê? Como assim? O cara tirou a concentração de um Deus Super Saiyajin, velho. Não! Goku? Ah, meu Deus. Nossa. Galera, foi uma humilhação essa. Fala sério. A gente tava com o controle da partida e, de repente, pum. Achei que ia pegar aquele Super Kamehameha, né? O Super Kamehameha, outra mega foda. Mas não pegou, mas tá valendo, né? Pessoal, então é isso. Eu queria mostrar pra vocês um pouco desse jogo aqui do Hyper Dragon Ball Z. Pra quem quiser, o link vai estar na descrição do vídeo. Baixa lá, se diverte. Que vale muito, muito a pena. Tem modo aqui pra eu jogar em dois jogadores. Você e seu amigo e tal. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, né? Pra quem for fã de Dragon Ball. Essas roupinhas aí que vocês estão vendo, ó. Fazendo uns ataques diferentes aí. Não tem pra gente pegar ainda, tá? É somente a máquina, mas com certeza os caras vão lançar isso aí com o tempo. Lembrando que o jogo é de graça. Mas se você quiser fazer uma doação com o pessoal que tá fazendo o jogo. Você também pode fazer a doação lá no site deles. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tô viciado no jogo. Vou treinar aqui pra ficar melhor. Quem sabe aí um dia saia um modo online. E a gente não possa fazer umas partidinhas, né? E trazer aqui pro canal. Certo? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. Lembrando que se você gostou, deixa aí o seu gostei. E compartilha esse vídeo com os amigos pra conhecer esse jogo foda de Dragon Ball Z. Que eu tenho certeza que a galera aí é fãs de Dragon Ball, né? Então vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e seia!